Pensionistas do IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, devem ficar atentos ao período de recadastramento anual. Isso porque a ausência da prova de vida, segundo a instituição, pode resultar na suspensão do benefício. A reportagem está aqui, pode balançar. O recadastramento é uma das exigências que o IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, faz aos beneficiários anualmente. Segundo o auxiliar administrativo do IPSENG, Edivaldo Arcanjo, a ausência desta prova de vida pode suspender o benefício previdenciário. O pensionista do IPSENG tem que, a cada ano, no mês do seu aniversário, realizar esse recadastramento, essa prova de vida, que pode ser no mês do aniversário dele presencial aqui em uma unidade do IPSENG ou então na agência bancária do Itaú. É importante salientar que ele tem que sempre fazer esse recadastramento, por quê? Senão ele vai ter o seu benefício suspenso. Profissional da área de educação por mais de 30 anos, a Marilene Cunha é aposentada como servidora pública do Estado. Ela conta que todo mês de outubro se atenta ao processo para permanecer regularizada com a Previdência. Eu procuro não esquecer, porque se esquecer, suspende o pagamento, até que o mesmo seja realizado. E pode suspender por vários meses, causa transtorno. Só depois de feito que normaliza a situação. Para o pensionista do IPSENG, que por questões médicas não consegue ir aos postos físicos realizar a prova de vida, existe uma alternativa. É solicitar que um familiar faça contato com a entidade e informe a situação. Os funcionários do Instituto, então, fazem um agendamento e realizam uma visita domiciliar para executar o procedimento. Quando ela está fora do Estado ou mesmo no exterior, é feito por formulário de declaração de vida e resistência. Ela preenche esse formulário com seus dados, o último contra-cheque, os seus documentos, e envia para a central, lá em Belo Horizonte. E esse formulário é encontrado onde? No próprio site do IPSENG, www.ipseng.mg.gov.br. Uma opção lançada neste ano é fazer o recadastramento de maneira digital, através do aplicativo gov.br. Na tela inicial, clique em Serviços e, em seguida, Prova de Vida. Depois, siga as instruções que a ferramenta fornece e a prova de vida será feita por meio do reconhecimento facial. Se você eventualmente fez uma consulta médica, um exame médico, algum procedimento, no plano de saúde do Instituto de Previdência, em qualquer unidade nossa credenciada, ou laboratório credenciado, automaticamente o plano de saúde nos avisa que você está vivo. Também não precisa fazer mais nada. Se você tiver o .gov.br instalado no telefone, tiver a identificação biométrica cadastrada em algum sistema federal, automaticamente o gov.br vai te avisar que você pode fazer o recadastramento. Não precisa fazer mais nada. Você só autoriza o .gov.br que você quer fazer o recadastramento por lá e, no mês do seu aniversário, você vai receber uma mensagem, vai autorizar o aplicativo a fazer e ele vai te orientar o que você vai fazer. Olha, sorria, vira para cá, vira para lá e automaticamente é feito o recadastramento.